Olá, meu nome é Mônia, eu sou doutora em psicologia e uma das autoras do Inventário Dimensional de Avaliação do Desenvolvimento Infantil, o IDADE, lançado pela editora Vetor. O IDADE avalia o desenvolvimento de crianças dos 4 aos 72 meses de vida, nos domínios cognitivo, socioemocional, comunicação e linguagem expressiva e receptiva, motricidade ampla e fina e comportamento adaptativo. Ele foi construído no contexto brasileiro, levando em conta as características da nossa população e das nossas crianças, tendo dados de todas as cinco regiões do Brasil, constituindo uma medida válida e precisa na avaliação do desenvolvimento infantil. Por meio de um escolhe desenvolvimental, é possível situar o desenvolvimento da criança em curvas e monitorá-lo longitudinalmente para verificar como que essa criança está se desenvolvendo e monitorar a eficácia de intervenções. Além disso, é possível comparar o desempenho da criança nos diferentes domínios do idade em relação aos pares, por meio do score Z e o score padronizado e estimar habilidades que ela ainda não desenvolveu e que ela já desenvolveu através de normas por escalonamento comportamental. O idade é um instrumento multiprofissional, podendo ser utilizado por pessoas da área da saúde e da educação que trabalham com desenvolvimento infantil e fornece uma medida ampla de habilidades da criança, sendo, portanto, mais que um instrumento de rastreio, mas sim de avaliação. Espero que vocês gostem do instrumento. Obrigada! Tchau! 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 Tchau!